Eeeh, bom dia! Davizinho? Enfadou ou não? Tá enfadado? Não Vem embora, largou nós lá Vem comer, não foi? Já tá aqui, viu? Na luta Fazendo campear Dois dias pra enrolar o chão Não tá vindo não Ó o outro lá, foi o que aí patrão? Eeeh, meu patrãozinho Chega a frente Pode chegar a frente Tá sem camisa na casa dos outros, mas pode chegar a frente Vem comer, vem o cheirinho da carne do sol no fogo E aí pai E aí pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Preparado pra mais um combate? Tira Tirar mais quatro ali ligeirinho, né? Fé em Deus Vamos trancar Cuida, cuida, cuida E aí E aí E aí Não tem comida no caminhão Comer onde? Caminhão dos outros Tem comida Comer onde? Comer onde? Comer onde? Comer onde? E nem com medo até Comer onde seco Não é pra dar risada mais Tá vendo aí a pressão que eu levo dentro do caminhão? É É É, tá vendo aí? A vida do vaqueiro é como é, ó O tratador é pressionando o cara 24 horas aí no pé Bora, amigo Bora, bota Bota carro em boi não? É, claro que sim Vamos que já tá E galera Passando aqui pra relembrar vocês aí Comprar lá sua cota lá da Água da Sorte O caminhão é uma parede de égua Eu vou botar o link aí Você segue lá Clica no link Comprar logo sua cota aí É hoje 7 horas da noite pela Federal Show